Torcida brasileira prontinha para mais uma partida da seleção aqui em Doha. As primeiras latinhas, as primeiras longnecks já foram abertas. E é lá que está o nosso André Coutinho conferindo a festa da seleção. Bom dia, Coutinho. Tudo bem, Megali? Bom dia sem latinha, sem longneck. Aqui é trabalho, meu filho, já diria, Muricy Ramalho. Estamos aqui no esquenta, que por enquanto está no morna, não está esquenta ainda. Aqui é bastante cedo. No Qatar, em termos de Doha, 1h13min da tarde, Aí vocês falam, 1h13min da tarde? Está morno ainda? O jogo é 10h da noite aqui. O pessoal dorme muito tarde por aqui. Então, para quem está nos acompanhando na live, essa é a situação. A galera do Movimento Verde e Amarelo ali, arrumando as camisetas, cachecol. Rapaz, vamos chegar. Pederneira, chega mais. Sempre pederneiras por aqui. Tem um rapaz aqui, tudo bem? Beleza? É o seguinte, a gente está aqui com o pessoal do Movimento Verde e Amarelo, se preparando, preparando as camisas, os bunés. A lojinha está aberta, a lojinha está aberta aqui. A lojinha aberta, qual que é o seu nome? O que é esse? É Ganso? Pato? O que é isso aí? Eu estou de primeira aqui, é difícil esse pessoal matar que é Ganso de primeira. É um Ganso, mas é um adereço de carnaval para trazer alegria aqui para as acuparcadas, que é um dos propósitos aí do Movimento, né? Pega Ganso, tinha que ter vindo na Copa 12 anos atrás, né? 2010 era o ano dele, né? Agora ele está indo em todas, ele vai daqui para todas as Copas, ele vai estar presente. É um chapéu na cabeça do torcedor, gente. Um chapéu em forma de Ganso e a cabeça dele está na cloaca, digamos assim. As perninhas ali do lado, né? Eu não queria descrever com tanto detalhe assim da casa, né? Eles estão dizendo que o seu chapéu... Não, eu não vou repetir. Não precisa. Não vou. Falaram tudo, não vai ter nada talvez novo que não falaram do chapéu. Porque assim, é o seguinte, a gente está aqui com imagem no YouTube, mas a gente está falando para uma rádio, então a gente tem que descrever o que está acontecendo. Então assim, você está com um óculos verde, que não tem lente, e com um ganso de pelúcia na cabeça, e com a sua cabeça na cloaca do ganso. Foi essa descrição bacana. É exatamente isso, para quem está no rádio, é exatamente isso. Um animal que chama um pouco de atenção aqui. Isso é legal para caramba. Desde a Rússia eu já uso ele, e o pessoal recebe muito bem os brasileiros. Aí você põe esse adereço, a recepção é ainda maior, todo mundo tira foto e tal. Faz uma graça, é para fazer uma graça mesmo. Você sabe que eu tenho falado bastante, que o movimento verde e amarelo, algumas torcidas organizadas, mas acho que o movimento verde e amarelo é a principal maior dela, transformou uma Copa do Mundo, e essa aqui eu tenho o privilégio, é a minha quinta Copa do Mundo, então eu posso falar com propriedade de quem já sentiu atmosferas de jogos do Brasil em Copas do Mundo, em outras quatro. Eu nunca vi uma atmosfera igual a que está tendo aqui em Doha, no Catar. De estádio, de jogo de libertadores, de jogo de campeões. Isso é muito graças a vocês. O que vocês vão embalar hoje para a torcida? Primeiramente, a gente fica muito orgulhoso mesmo. A gente disse que é a maior preparação de uma torcida para uma Copa do Mundo na história, de todas as Copas. E é legal que isso está, de uma certa forma, refletindo mesmo. A gente tem até feedback da comissão técnica, dos jogadores, dos parças dos jogadores, falando, agradecendo para a gente, é isso. Quando a gente recebe um agradecimento de um jogador, a gente fala, não, obrigado a vocês que vocês estão fazendo. Mas a ideia era um pouco isso, a gente trabalhou bastante. Desde a Rússia, a gente viu que o resultado estava dando certo, porque o movimento é desde 2008, mas realmente na Rússia a gente conseguiu colher os frutos. E aqui está sendo muito mesmo, está sendo muito maravilhoso, está conseguindo contagiar o último jogo. A gente conseguiu contagiar o estágio inteiro. Espero que aqui o Luzayu é mais difícil, o Luzayu é mais difícil, porque ele é maior, mas está pegando, está pegando. E a ideia é o movimento, ele acompanhar a seleção agora para todos sempre, sempre crescendo e aberto a todo mundo que... O Brasil, que apoia. Nosso único requisito é que a pessoa realmente faça um apoio incondicional, sem protesto, sem coisa, para realmente jogar junto e não criticar, enfim, colocar qualquer fumaça em cima. Obrigado, viu? Boa sorte aí. É esse canto aqui, ó, 58 foi Pelé, é do movimento verde e amarelo, né? É deles mesmo, viu, Carla? É, então... Brasil, olê, 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 olê. Brasil, olê, 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 olê. Eu aprendi já. Entre esses cantos, o outro também ficou famoso, é o Mil Gols, né? O Brasil, olê, 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 né? mas a gente tá com uns bens legais aqui também, tem pro Pombo Neymar e Vini Júnior que a gente fez, tá pegando também, então tá a gente tem um arsenal de músicas, a gente nunca sabe qual que viraliza, né, mas esse ano a gente tá emplacando mais pelo menos umas duas, três que tá na boca aí do pessoal, pelo menos do que estão aqui na Copa, a gente sabe não sabe exatamente o que tá reprodução no Brasil, a gente sabe que tá grande em termos de música, né, a música tá chegando lá, mas jogadores já tão cantando algumas já, show, show demais bom, leva o Ganso Bebe Cerveja também leva o Ganso Bebe Cerveja, bebe, bebe gosta, hein, gosta e aqui tá liberada, gente cuidado, não afoga ele só toma cuidado não, não vou falar isso fala, Codinho não precisou na ponta do bico, olha só obrigado a vocês, valeu eu corroboro o que disse Coutinho, esses caras realmente mudaram a cara de Jogos do Brasil na Copa do Mundo criaram um ambiente de estádio é gente de estádio a gente não teve esse tipo de ambiente esse tipo de festa esse calor nem nos Jogos do Brasil na Copa no Brasil não, né tá realmente muito bacana o ambiente do estádio aqui na seleção nos Jogos da Seleção então